Oswane, aí o açudão de cima que desceu bastante de ar pra baixo agora né, tá recuperando um pouquinho pra levar os fritos com a família aí ó, carpa cabiçuda tem aqui mão trem deixou bastante pra baixo cara, no açudão de braço lá ó aí essa aqui é uma patinga essa aqui vai servir pra mim comer ela hoje de noite eu vou pregar ela churrasqueira olha que beleza, desceu muito, desceu bastante pra baixo no açude baixo não tem o que fazer essa aqui é a que ficou pra trás carpa cabiçuda, tinha soltado bastante e é isso aí tá um pesqueiro amarelo, não vai soltar peixe que desceu bastante peixe desse daqui pra baixo do açude que o galo tava engordando os peixes na esportiva aí as manilhas tá aí pra gente trocar assim que der uma parada mas não tem o que fazer vamos ver nessa outra moita aqui se tem mais alguma coisa é isso aí, bora pra cima né desistir jamais semana que vem né, bota pra moer de novo é o terceiro ou quarto dela aqui dali que eu já pego que ficou nas pocinhas o resto desceu pra baixo é isso aí, bora saborear o bichão de noite na churrasqueira olha o tamanho desse patingo acho que dá 3 quilos de cegada olha que beleza leva lá velho, vamos mastigar o bicho dá mais 3 quilos dá mais né ois Sin dólar fueron oi oi